Um mar de gente em nome da demissão da Presidente da Coreia do Sul. Os organizadores do protesto em Seul afirmam ter restado este sábado na capital 300 mil pessoas para exigir o abandono de funções da chefe de Estado Park Geun-ih, envolvida num escândalo de alegada corrupção. A polícia diz que o número de manifestantes não ultrapassou os 70 mil. Milhares de apoiantes da Presidente também tiveram uma palavra a dizer e reuniram-se perto da estação de Seul para denunciarem o que dizem ser notícias falsas e factos distorcidos pelos média. Os protestos contra a parque Geun-ih já duram há semanas. No centro do escândalo que envolve a Presidente está uma grande amiga da chefe de Estado, Choi Soon-sil, sobre quem recaem suspeitas de fraude e abuso de poder. Choi Soon-sil é acusada de ter usado a influência sobre a Presidente para forçar grupos industriais a funcionar em fundos para fundações questionáveis que depois seriam utilizados para fins pessoais. Obrigado!